O 7 de setembro de 2022, em Brasília, foi marcado pelo grande ato político de Jair Bolsonaro. O presidente discursou para milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, convocou seus apoiadores a votarem em 2 de outubro, disse que o PT não voltará e puxou um coro de imbroxável para si mesmo. Bolsonaro também comparou as primeiras damas e teve sua mulher, Michele Bolsonaro, discursando no momento em que o candidato à reeleição sofre com a rejeição do eleitorado feminino. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. O comício teve clima ameno e ordeiro, mas algumas faixas de apoiadores traziam mensagens contra o Supremo Tribunal Federal e pediam intervenção militar. Há 25 dias da eleição, Bolsonaro pregou para convertidos, colocou a sua vitória nas urnas como uma batalha do bem contra o mal e conseguiu imagens consideráveis para impulsionar as últimas semanas da campanha. Inscreveu-se no canal do Poder 360? E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações.